Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Jr. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na Tua tenda e refugiar-me no abrigo das Tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o Teu nome. Prolonga os dias do Rei, por muitas gerações os seus anos de vida, para sempre esteja Ele em seu trono diante de Deus. Envia o Teu amor e a Tua fidelidade para protegê-Lo. Então sempre cantarei louvores ao Teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Olá, meu querido irmão. É um prazer muito grande reencontrar-me com você aqui na busca pelo reavivamento através da Palavra de Deus. Hoje aqui com o Salmo 61, né? E eu quero aproveitar para lhe dar mais uma dica de como tornar assim a sua leitura bíblica mais interessante, relevante e proveitosa para a sua vida, tá certo? Olha só, quando você for ler a Bíblia, amigo ouvinte, procure desenvolver o seu intelecto fazendo cinco coisas na leitura. Primeiro, uma meditação, intensificando a atenção sobre o assunto do texto. Depois, faça uma reflexão examinando a sua consciência no desenvolvimento do senso crítico e colocando em xeque a ingenuidade. Na sequência, então, você pode ir para a observação, que é passar a fazer um exame atento e minucioso da proposta textual, porque daí, tendo feito isso, você conseguirá ir para o quarto passo, que é confrontar as ideias, e chegar ao último estágio, que será cultivar e aperfeiçoar os princípios aprendidos, primando pela essência do verdadeiro domínio da sua mente, para um crescimento benéfico. Pegou aí? Ao ler o Salmo 61, medite, reflita, observe, compare e cultive os princípios aprendidos. E aí, você vai entender por que é que está aqui na Bíblia, por que é que está aí na sua Bíblia, essa oração desse israelita piedoso, que está sofrendo por estar longe de Jerusalém e do templo, e você vai conseguir linkar tudo isso para a sua vida em relevância e aproveitamentos, que tanto serão uma bênção para você, quanto também você poderá compartilhar com outras pessoas, tá ok? Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior